Quando a cidade cresce numa ilha, o trânsito cresce pra onde? No momento que você vai fazer qualquer tipo de intervenção, você tem que fazer, muitas vezes, talvez desapropriação. E a desapropriação não é uma coisa confortável. São pessoas, são famílias que moram em algum lugar que você tem que desapropriar. E isso não é a nossa meta. A nossa meta é tentar maximizar o máximo possível as vias já existentes. E os gargalos já aparecem na ligação da ilha com o continente. As pontes. Na segunda, todo dia congestionamento. Na terceira, a lentidão se estende às ruas de acesso. A Florentino Avidos está em obras há mais de um ano. No lado norte, a ponte de Camboria da passagem vão ser ampliadas. Outro gargalo são avenidas que não oferecem um lugar à parte para que o ônibus deixe o passageiro. E quando ele para no meio da pista, bloqueia a passagem dos carros. E ainda tem os semáforos. Aqui na capital, eles têm uma boa sincronia? Não tem sincronismo nenhum, meu amigo. Sinais? Sinais. Você vê que tem que ser aquele sinal de tempo. Fica mais fácil para a gente dirigir. E se acontece o quê? Acontece quando dá o amarelo, você já está em cima da faixa. Não tem como. Você atravessa a faixa, você fica em cima da faixa. A prefeitura assegura que a medição dos sinais é a melhor possível. Então, o que fazer para melhorar o trânsito? Quais as medidas necessárias? O arquiteto urbanista André Abbe acha que primeiro é preciso fazer faixas exclusivas para os ônibus. Começaria pelas faixas exclusivas, se fosse pouco dinheiro. No segundo momento, o pré-metrô ou transporte alternativo. E no terceiro momento, talvez o metrô definitivo. Metrô de superfície? Metrô de superfície. Isso resolveria? Resolveria no curto prazo também. É necessário, de qualquer modo, conseguir reduzir a quantidade de automóveis. Não tem outro jeito. Para melhorar definitivamente o trânsito, é preciso reduzir o número de carros. Mas aí está outro grande desafio. Quem é que vai deixar um carro que pode ter som, ar-condicionado, para encarar um ponto de ônibus? É, o transporte coletivo vai ter de melhorar muito. Também precisamos de mais ciclovias, calçadas decentes para os pedestres. Enquanto isso não acontece, tudo depende de você. De você, motorista, que dirige falando ao celular, avança o sinal, abusa da velocidade mesmo dentro dos bairros. Esse comportamento é mais um gargalo para o trânsito. Quanto mais as ruas ficam congestionadas, mais precisamos de respeito e educação no volante.